Fala galera, bom dia pessoal, são quatro e meia da manhã, eu já tô aqui de pé já preparado, partir lá pra Barra, pra eu poder fazer a minha super cirurgia, é uma parada que eu sempre quis aí desde que eu percebi que eu tinha um super testão, e ainda falta muito né, tem que chegar lá seis e meio, todo mundo ainda tá dormindo, mas eu tô aqui super ansioso pra ver como é que vai ficar, espero que fique muito mal, não tem absolutamente ninguém na rua, nada, tudo vazio, vamo lá, vamo lá. Já chegamos aqui no downtown, onde vai ser feita, o que que você vai fazer? Conta aí. Super cirurgia capilar, pra tirar o meu testão, e a gente tá indo lá pro grupo Gamalho, Vamo fazer com a doutora Carolina Gamalho, e também com o doutor Rafael Gamalho. Eu tô muito ansioso, tô com medo de doer, e também pra saber como vai ficar né, espero que fique bom. Então, vamo lá acompanhar. Dá um 360 aí pra gente ver. Uh, vira. Bora lá. Ó pessoal, é importante vir com um buzinho de Butão, trazer o teu travesseirinho de aeroporto, porque isso vai ser importante na hora de voltar. Eu acho que vou ficar sem encostar a cabeça nos locais durante um tempinho, e isso aqui também é importante pra você, quando for tirar a camisa, não acertar os novos folículos. Eu, agora não sei mais como voltar atrás, não. E aí, vamos esperar aí oito horas. Só se o cartão tiver liberado, que eu não sei de casa e te chamar. Sem cartão. Sem cartão, não. Então, o movimento mudou, não. Ele tá no reforço. Chegou aí. Agora eu não acho pra correr, não. Já era, meu bem. É... Eu sei como é que ele funciona, como é que vocês fazem e tal, né? Eu só não sei ainda como é que vai ficar o desenho. A cara chegou a fazer mesmo, por exemplo. Chegou. Chegou a fazer mesmo, por exemplo. Chegou a fazer mesmo, por exemplo. Chegou. Chegou a fazer mesmo. Chegou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.